Canal Júnior Saudade. Aqui você encontra os melhores CDs. DJ Silvinho. Mixando todas pra você dançar. Vamos começar aqui na Florentina. Quero te escutar, sua voz macia, doce como o lar, teu sorriso lindo. Para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Que que tu quer? Quero te amar, doce mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar, doce mel. Então, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Vem dizer pra mim, quero te escutar. Sua voz macia, doce como o lar, teu sorriso lindo. Para me dizer, para mim, como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar. Doce mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. O furioso do Marajó. Então vem. E o baile vai começando. É o Carabal de volta aqui na Florentina. Chega junto. Olhando o céu tão lindo, a noite cheia de estrelas, eu recordei. E aquela? Aquela noite tão bonita, que no jardim de sua casa, eu te abracei. Você estava sorridente, no jardim de flores coloridas. Eu beijei, o teu gosto lindo, teus olhos serenos, me apaixonei. Que desejo louco eu sinto agora, de sentir de novo o teu calor. De beijar tua boca tão perfeita, e te abraçar com muito mais amor. Que desejo louco eu sinto agora, de sentir de novo o teu calor. E sentir meus lábios se encontrarem, nos teus cheios de sabor. Não consigo esquecer, aqueles tempos lindos. Dias de sonhos dourados, a vida nos sorrindo. A tarde um matinê, a noite um bailinho, dançando com você agarradinho. Na classe bilhetinhos, dois corações desenhados. Na saída do colégio, beijinhos apressados. Coca-Cola e rum, pra impressionar. Eu não sabia que o tempo ia passar. Mas um alguém apareceu, e destruiu os sonhos meus. Corintina! Parti pra bem distante. Como é que é? Pensando em não voltar. Pra não te ver com o outro no altar. Carabao! O tempo passou, um dia eu voltei. E ao chegar na estação, uma garota alistei. Sorriu pra mim e disse, fitando os olhos meus. DJ Silvinho E a saudade! Me escuta benzinho, o que eu vou te dizer? Quero ter teus carinhos, também quero você. Por que toda esta frigidez, que você tem comigo? Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Eu fiquei tão triste, quando alguém me falou, Quando alguém me falou, que você andou dizendo, Que você andou dizendo, não querer mais meu amor. Por que toda esta frigidez, que você tem comigo? Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. O nosso amigo Paulo Elane e o Rocha, o Jaburaque Gursino Carabao. Nossa, muito obrigado, hein? DJ Silvinho, meu paizão, lá da Kombi. E a minha coroa também está na área. Obrigado! Me escuta, Benzinho, o que eu vou te dizer? Quero ter teus carinhos, também quero você. Por que toda esta frigidez, que você tem comigo? Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Eu fiquei tão triste, quando alguém me falou, Que você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Carabao E olha Se é pecado a gente amar demais Se é pecado a gente dar amor Quero morrer sendo tentador Nossa amiga Ana Maria, lá do Pitos Lanche Já fechado com Carabao Obrigado Ana, tamo junto Se é pecado a gente amar demais Quero morrer sendo tentador E a Charmosinha E a Alessa Vanessa Vem, ó cigana bonita É o meu destino O Robson, o Paulo, a Elane, o Búfalo, o Badalo, a Deise e a galera do Yacho Doce Florentina Põe em minhas mãos O nosso amigo Balsa, lá do New Age E procura desvendar no meu segredo A dor, a dor, a dor A dor se grande do meu amor Para te esquecer Eu não vou chorar Meu bem, não vou sofrer De hoje em diante nem quero te ver Nunca, nunca mais quero ver E o nosso amigo Marcelo Bahia Tá aqui com a gente, obrigado, hein Você me lutiu Você maltratou o meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chora fechou e sem dizer a Deus Calabau Olha aqui, menina O mundo ensina a gente a te ver Você vai chorar, eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar E então, menina Terás o amor, machuca o coração Mas um grande amor se esquece com o amor Eu já tenho um para esquecer você Meu parceiro Júnior e Amanda De volta com a gente no Carabau Obrigado, Júnior Falou na Igreja Para te esquecer Eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer De hoje em diante nem quero te ver Nunca, nunca mais quero lembrar você Você me lutiu Você maltratou o meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chora fechou e sem dizer a Deus Nosso amigo Gil e a Cristão na área Olha aqui, menina O mundo ensina a gente a viver Você vai chorar, eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar DJ Silvinho vai tocando Dormeza e me abraça Que o meu amor é todo seu Meu bem, não fique triste Não esquece DJ Silvinho Nossos momentos foram De carinho e muito amor Eu te amo tanto Vem me dar o teu calor Te quero, amor Tudo que você quiser Eu lhe dou Venha correndo, meu bem Viver nosso amor Bora, Alessandra Tudo que você quiser Eu lhe dou Venha correndo, meu bem Viver nosso amor Meu parceiro Boquita Lá do Boquita Burk Tá aqui com a gente também Um abraço, meu irmão Bora recordar Veja e me abraça Que o meu amor é todo seu Meu bem, não fique triste Não esqueça o que passou Nossos momentos foram De carinho e muito amor Eu te amo tanto Vem me dar o teu calor Vem me dar o teu calor Tudo que você quiser Eu lhe dou Venha correndo, meu bem Viver nosso amor Tudo que você quiser Eu lhe dou Venha correndo, meu bem Viver nosso amor Quando você foi embora De tristeza eu chorei Pra ninguém me ver chorando Em meu quarto me tranquei Fiquei rolando na cama O Foxy Balões e a Simone O Foxy Abracei o travesseiro Chamando por você Volte, meu amor Eu não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor Sem você não sei viver Eu te amo, meu amor Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Nunca imaginei que naquele dia O que aconteceu O que aconteceu? Você aconteceu O que eu mais queria Você abriu o seu coração Dizendo amor Tá cacado, Dodô Perdão O que que tu fez? Eu tudo o que fiz Fiz sem pensar E agora? Agora o que eu quero É recomeçar O que passou O que passou Passou Não vou mais ligar Volte para mim E vamos amar Sexta-feira tem um carabal De volta na mansão Sábado Véspera de Natal Tem casa de show Mormaço Domingo Dia de Natal É via show E segunda-feira City Park Lá em Bragança O carabal Rumilite E o sonho Crocodilo Pra fazer a onda Você abriu O seu coração Dizendo amor Quero seu perdão Tudo o que fiz Fiz sem pensar Agora o que eu quero É recomeçar E o que passou? O que passou Passou Não vou mais ligar Volte para mim E vamos amar Ontem você me deixou Tão sozinha Hoje vem me procurar E aí? Ontem você disse que não me amava E hoje? Hoje você desce Agora é tarde Agora é tarde Pra recomeçar Já tenho algo em seu lugar Agora é tarde Não vou mais chorar DJ Silvinho DJ Silvinho Detonando DJ Silvinho Seu amor E o amor em seu lugar E agora é tarde E o amor em sua vida E o amor em sua vida Já tenho outro em seu lugar, agora é tarde, não vou mal, chore você se quiser, ontem você me deixou tão sozinha, hoje vem me encontrar, e você disse que não me amava, hoje você diz me amar, agora é tarde pra recomeçar, já tenho outro em seu lugar, agora é tarde. Não vou mais chorar, chore você se quiser chorar. Nem outro tempo me faz te esquecer, tudo que eu vejo só me faz lembrar. O nosso amigo Beto Braga e o Viro Viro. O nosso amigo Rian Mix do canal Rian CDs, o Maico e o Ricardo, tá aqui com a gente. Eu queria te reencontrar, pra reviver aquele nosso amor, buscar novos caminhos, viver sempre juntinho, é construir o sonho que acabou. Só em pensar que foi tudo em vão, sinto em tristecer meu coração. Tudo fiz pra ter você aqui, mesmo assim eu te perdi. Carabao, carabao, carabao. Amor Amor Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgio, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Corre tempo, vai mais veloz que o vento, leva o meu pensamento aonde eu deixei. Os amigos do brega Diga pra ela que o tempo não importa Os vingadores do brega Foi na distância que eu te encontrei Foi na distância que eu te encontrei Corre tempo, vai mais veloz que o vento Amor, que coisa louca O que que você quer? Foi beijar tua boca E sentir teu calor Amor, amor, amor Amor Esse teu corpo É? Me deixou louco Será melhor? De tanto prazer Amor, amor, amor Esse teu beijo faz enlouquecer 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 E a Marcela já tá por aqui Bora Marcela É a minha vizinha rapaz Tá na área Valeu Amor Amor Que beijo quente Esse da gente Em pleno verão Amor, amor, amor Já vou embora Já vou embora Chegou? Chegou a hora Juro que voltarei pra te ver Amor, amor, amor Eu prometo que voltarei Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eu prometo que voltarei Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eu prometo que voltarei Amor, amor, amor Dentro de mim E num gesto simples De um olhar apenas Eita que o alcinho vai que vai Eu percebi que o amor Estava bem junto a mim Meu grande amor Meu grande amor O que eu sinto é tão grande Que a noite já nem posso mais dormir E é por isso que te escrevo novamente Para dizer que sem você Não sei viver Fora Boquita, Fora Guaia Fora Guaia Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diz meu bem onde foi que errei Diz se fiz algo errado, diz Eu quero te fazer feliz Volta correndo pra mim outra vez Eu não mereço castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Deixa eu abraçar nossos amigos de lá de Camentá O nosso amigo Edson e o Sarará Já estão na era aqui com a gente, obrigado de coração Arrebentaram o cesto lá de Camentá A tua volta é incerta Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Nossa amiga Dilma e a Brinda Eu não consigo Já estou por aqui Só valeu A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Tá de Silvinho Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Nossa amiga Larize É tão ruim Tá aqui com a gente Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer E aí lembravamos já na área Tudo me lembravamos Hoje é no setor, hein E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Minha vida É tão ruim Manda ver DJ Silvinho A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Deixa eu mandar um abraço aí A toda a galera dos Vingadores do Brega E já por aqui com o Paturi, rapaz Liguei pra você O homem dos fogos Tá na área Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Minha vida É tão ruim Seu amor É o que me importa Entre nós dois Não existe Cota Que nos impeça De amar Amar Qualquer coisa Faço pra te ganhar Eu quero mesmo É te cativar Nosso amigo Felipe Blasch E o produtor da Manu Tá aqui, Gorgê Pois seu amor É como um furacão O seu calor Me arrasco até no chão Vem, 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 vem Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Juro Tentei te esquecer O nosso amigo Professor Kille E o seu aluno Iago Já está aqui com a gente Obrigado Me enganei O perito do comércio O grande empresário Me feri Me feri Me feri Me arrependido Venho te pedir Vem, 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 vem Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Carabal O furioso do Marajó Quando você me deixar Eu sei que vou chorar Chora! Vou partir O nosso amigo João do gelo Tá aqui com a gente Pra ninguém me olhar Tu vai chorar? Eu vou chorar Porque você me deixou Eu não suporto a saudade Desse grande amor Eu vou chorar Alô, Cris! Porque você me deixou Eu não suporto a saudade Desse grande amor Vou esquecer 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 de amar Porque quem eu tanto amo Só me faz chorar Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo Só me faz chorar E a segunda-feira da ressaca Aqui na Florentina Quando você me deixar O tartaruga, o Tchute Eu sei que Fazer o aniversário hoje Tá aqui com a gente Vou partir pra O tartaruga, tu cheia, rapá Pra ninguém me olhar Eu vou chorar DJ Tchaguinho da carreira Treme, treme Você me deixou Já tá aqui com a gente Eu não suporto a saudade Desse grande amor DJ Silvinho DJ Silvinho É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão Me escuta A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer Te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim Ô meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre Com o que tu vai me dar Te dar amor Ô meu amor E ser o seu melhor amigo Ô meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Ô meu amor E ser o seu melhor amigo DJ Silvinho DJ Silvinho E o nosso Carabal da Florentina E a gente metendo ficha Eu sofri demais Eu sofri demais com você DJ Naldinho Da carreira Trime Trime E o Fernando Dançarino Valeu a pena O meu sofrer Loro da 24 Hoje sou feliz Porque me amas Carabal da Florentina O que seria de mim Sem você Carabal Só você da vida Minha vida Tchau, 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 tchau É capaz de me fazer sorrir Tudo é mesmo Nada sem você Tchau, 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 tchau É por isso que eu venho aqui Régua minha, meu Deus Minha amiga Marcela já tá aqui com a gente Curtindo o Carabal Obrigado Marcela Tamo junto Eu sofri demais por sua causa Mas valeu a pena Mas valeu a pena o meu sofrer Hoje sou feliz Porque me amas Que seria de mim Sem você Só você da vida Minha vida É capaz de me fazer sorrir Tudo é muito triste Sem você Na próxima eu vou largar de mão É por isso que eu venho O nome da banda É Swing do Panda Meu parceiro Panda Lá da banda Swing do Panda E o Flávio Já chegando junto com a gente O nome da banda É Swing do Panda Hoje meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa E com você quero ficar Carabao Tenho tanta coisa Meu amor pra te contar Vai recordar Que ainda te amo E pra você Quero voltar DJ Silvinho É meu lugar Hoje meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa E com você quero ficar Tenho tanta coisa Meu amor pra te contar Que ainda te amo E pra você Quero voltar Sei que em Jucarabá É meu lugar Tu vai deixar? Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar A tua boca Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar A tua boca Sei que o ciúme Nos condena Tanto assim Não vale a pena Ciúme demais Nos faz sofrer Sem que o ciúme É um egoísmo Sentimento Sem juízo E quando é demais Faz enlouquecer Ciúme Nos tira A razão De vez Ele é um crime Sem perdão De vez Muita gente Ficar separada Sofrendo calada E haja ciúme O ciúme Com ciúmes E ciúmes É o ciúme O ciúme Com ciúmes E ciúmes É o ciúme Eu faço tudo Pra tentar te esquecer Mas não consigo Sentir raiva de você Como é que é? Só sei te amar Você é o meu sol Meu dia de verão E é primavera Dentro do meu coração Não vai não Por favor Não vai não Não, não, não Não, não, não Bora cachorrão Tá sumindo Não, não Não, não, não Só sei te amar O que é que tu faz? Eu faço tudo Pra tentar te esquecer Mas não consigo Sentir raiva de você Só sei te amar Você é o meu sol Meu dia de verão É primavera Dentro do meu coração Por favor Por favor Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Só sei te amar Por favor DJ Chuvinho Vai tocando Eu quero ver Quero ver cantar Quero ver cantar pra mim Quero ver sorrir Quero ver sorrir assim Quero ver cantar Quero ver cantar pra mim Quero ver sorrir Quero ver sorrir assim Sua felicidade me deixa tão feliz Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis Quis pra mim e pra você o nosso jeito de viver Quis pra mim e pra você o nosso jeito de viver Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim Quero você, meu amor, a ti Sempre sonhando, delirando em mim Quero você, meu amor, a ti Sempre sonhando, delirando em mim Com você, meu amor, quero ficar Menina linda, sempre vou te amar Com você, meu amor, quero ficar Menina linda, sempre vou te amar Segura! Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Mori na unita E quero te encontrar Na Praça da República Em Belém do Pará Mori na unita Quero te encontrar Depois da chuva Que cai em Belém do Pará Mori na unita Quero te encontrar Na Praça da República Em Belém do Pará Mori na unita Quero te encontrar Depois da chuva Que cai na Bahia de Guajará E é o Carabal da Florentina Tá de Silvinho Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Como é que tu tá? Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero E eu Que eu te quero Baby, baby Juro te amo Demais Hoje Lá da Pedreira É sou capaz De deixar tudo Brigar pro mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você O furioso Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Agora meu bem Oh baby É o meu sonho De amor Juro Te quero Te amo Demais É tudo Pra mim E o Carabal É tudo Pra mim Nossa amiga A nossa amiga Cardinha Lá do Maluco Lanche Hoje Vê o Curte E o Carabal DJ Chuvinho Vai tocando Eu vou cantar Essa canção pra você Ela não é o gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina Vem mexer Vem te bora Eu vou cantar Essa canção pra você Ela não é o gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina Vem mexer Carabal Carabal Hoje acordei com saudade Lembrando de você Olha o telefone Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender E é sinal É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair Vem te bora Vem comigo Pra viver Viver a vida É o parceiro Luciano O lugar qualquer Tá curtindo o Carabal Não faram brega Eu adoro você Eu amo a vida Nossa amiga Zizi Reis Estava Lá do churrasco da breve Minha querida Tá aqui Guajá Oh Eu te amo Eu adoro você Essa menina Com negrete Vai procurar hoje Te liga Procura uma menina É Bonita e carinhosa Carinhosa Seja inteligente Educada e gostosa O nosso amigo Balsa Do lado de um ex Uma menina Hoje foi a folgadeira E hoje veio Curtir o Carabal Carinhosa Obrigado Balsa Seja inteligente Educada e gostosa Pra ficar Só pra ficar Caramba Comigo assim Carinho juro não vai faltar Só se rola Caramba Comigo assim Carinho juro não vai faltar E aí? Vai se rolar Se rolar Um papo mais sério Eu não vou esconder Que o nosso amor Pra ser sincero Tem que ser Selado, registrado, avaliado Outro lado, carimbado Se quiser Se quiser me amar Chega da joia, tô na área Selado, registrado, avaliado Mais tarde de pego, alô Carimbado Se quiser Se quiser me amar Se quiser me amar Eu vim aqui só pra te ver Eu tô ligado em você O meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho, só olhando, só não não vai Eu quero dançar com você Para uma chance, por favor Não despreze o meu amor Eu vim aqui só pra te ver Olha o caqueado Eu vim aqui só pra te ver Ó meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que eu tô Eu vim aqui só pra te ver Ó meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que eu tô O meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho, só olhando, só não não vai Eu quero dançar com você Ele toca e você dança Carabao O Furioso do Marajó Vai fazer o caqueado Os curiosos das fronteiras Já estão na área Nossa amigação de decorações O nome da emoção O nome da emoção Fini na хватa, finie, finie Fini, finie na nowhere Fini, finie Fini, finie na desapare Fini, finie Oi! Vamos correr Henrique Para cachorrão Vamos correr e� subir Vamos correr tmar Vamos correr tmar O nosso amigo Rildo, o Rony e o Murdoch E toda a galera do Miserência por aqui Junto com a galera do Swing do Panda Eita Panda Cacete E o meu irmão Flávio Rapaz, o homem me mandou um vídeo E fazer todos os ennui Danse com os antillais Para remontar o meu rato Danse com os antillais E para encontrar a quietude Danse com os antillais Para fazer o caqueado, Florentina Oh, 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 oh Para, cachorras Eita, Noelle Segura Para, machinete It is high time It is time for love I'm in for pride I have plenty of I'm ready for romance I have a lot in store Onde o orelha, tá na área E fica me olhando Oh, oh, oh What are we fightin' for O nosso amigo Kujalau acontece It is high time Eita, Viciado no Carabao Já tá na área It is time for love E só sai quando toca a última Oh, oh, oh What are we fightin' for I'm in for pride I have plenty of Little bit of lovin' Just a little bit of lovin' Little bit of lovin' Just a little bit of lovin' It is high time It is time for love Look at the little bit of lovin' I call us a muboti Oi I be laning in no sisi Mulati na panabami Bora, cachorro I be laning in no sisi Tato na mama I be laning in no sisi Bambati na panabami I be laning in no sisi Bwelo bwami Só no caqueado Esse abraçado também é um grande parceiro de diarias de maluco O cara que deu ponta pé de céu lá na frente Fazendo aquele esquenta Lá no calçadão já tá por aqui Bwelo bwami Alô, Edi Bocha, abraço do chimpini pra ti, meu irmão Esse é parceiro E é o malucão Internacional Luciano Chapista, o número 1 do Pintos Lança Qualidade Deixa eu abraçar o grande parceiro, o DJ Gordo Hoje tá na folga dele E vê o cochil Carabal DJ Gordo lá no Crocodilo Um abraço, Gordo É o DJ Dinho, rapaz, na verdade Lá no Crocodilo Tá aqui no Carabal Um som puro e linear Carabal 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 O furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Agora Deus sai agarradinho, bora DJ Silvinho Carabal Quero ver Florentina Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra que Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tentas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nosso sonho Tentas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nosso sonho Vivo só Ando só Feito um louco Aventureira vagar Pra recordar Eu não sei Onde foi Quando foi que eu parei Num lugar Carabaú Só sei dizer Carabaú Que eu parei De viajar Eu me cansei E o coração Meu coração Se apaixonou E que eu partisse Novamente Não me deixou Aqui termina a viagem Pra desilusão Foque de balões Tá aqui Gostinho E pra solidão Vou ficar por aqui Vocês podem seguir Sem mim Achei meu rumo Meu mundo Meu canto Certo Meu verso Pureza Pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são Do amor Aventureiro Do amor Adeus Não Eu não quero deixar Acabar a poesia Eu não quero virar Uma máquina fria E nem me programar Feito um computador Não Eu não quero te olhar E toda sua equipe Tá aqui com a gente Corpo somente Que se entrega pra mim Corresponde E não sente E aí Que se liga como Videogame De amor E não Não Eu não quero embarcar Numa nave vazia Eu não quero te amar Pelo espaço de um dia Eu não quero te usar Esquecer de você Nosso amigo Antony O funcionário mais lindo Do pindulão Eu não quero brincar Nesse jogo Obserro Vou falar nada Não quero provar Nesse doce veneno E morrer de prazer Por uma noite só Olha quem tá na área Jefferson Pop Eu quero ser A de Dica Contigo Diego Sanchi Eu quero ser Quem te aquece Eu quero ser Quem te abraça Te aperta Te beija Te ama E aí Eu quero ser Teu pecado mais puro Eu quero ser A emoção proibida A sensação Mais eterna Mais louca Mais doce E atrevida Vejo o seu travesseiro O seu corpo inteiro Fala, bebê Sobre nossa cama Pra recordar Feche os olhos E imagino Você ali sorrindo Dizendo que me ama Carabao Nesse instante Eu percebo Tudo foi loucura Tudo foi miragem E me pego ali sozinho Chã de júri Sempre sonhando Com a sua imagem E aí E me pego ali sozinho Sempre sonhando Com a sua imagem Como é que é? Tudo está Está aqui de jeito Do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor E é o Carabao Tudo está E vai ficar Do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor Quem ama de verdade Quase morre de saudade Quando fica E o que é que é? Solidão Entrega o coração Na doce ilusão De ter um grande amor Um grande amor E nessa ilusão A gente faz de tudo Para não sofrer Eita, juro! Pra só fazer sorrir E nunca maltratar O amor que a gente tem Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei Com toda emoção Dei todo o meu amor Em troca Recebi somente solidão Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei Com toda emoção Dei todo o meu amor Em troca Recebi somente solidão Quem ama de verdade Quase morre de saudade Quando fica só Solidão Entrega o coração Na doce ilusão De ter um grande amor Um grande amor E nessa ilusão A gente faz de tudo Para não sofrer Nem chorar Pra só fazer sorrir E nunca maltratar O amor que a gente tem Coitado do mortadela hoje Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei Com toda emoção Dei todo o meu amor Em troca Recebi somente solidão Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei Com toda emoção Dei todo o meu amor Em troca Recebi somente solidão Eu sabia que a paixão ia passar Mas o amor Mas o amor era pra sempre Carabao Não havia com o que se preocupar Pra recordar O futuro era o presente Florentina Todo dia era maior Nosso prazer De viver cada segundo Grande parceiro Toninho Lá do Acará E o Boquita do Parcínio E toda a galera do Acará Já por aqui E nós dois donos do mundo Nós vivemos muito além da emoção Tanta coisa boa existe pra lembrar Uma história escrita bem no coração O nosso amigo Denilson do Comércio O tempo não vai apagar Porque ninguém apaga Um amor assim Quantas marcas ficaram Em você e em mim E se agora o destino Quer nos separar Não importa a distância Alocrim E se um dia você Ou eu achar alguém Que nos faça sentir Uma nova paixão Paixão Uma capa E o amor Não morre não Pra recordar Jane, it was lovely She was a queen of my night There in the darkness With the radio Playing low end A Cíntia Preta We said we shared Tá aqui com a gente Mountains that we move Caught like a wildfire Out of control Till there was nothing left to burn And nothing left to prove And I remember what she said to me How she swore that it never would end O nosso amigo J.R. Dalverende Lá da produção do Coro Goldilho Já tá por aqui gostindo do Carabao Obrigado mano O furioso do Marajó Vai recordar DJ Silvinho Aqui da Florentina Down the way Down the way When the nights are gay And the sun shines daily On the mountain top I took a trip On a sailing ship And when I reached Jamaica I made it stop Taqueado Segura Down at the market You can hear All the children Hum into a melody Plenty rise And the fish are nice And the rum is fine Anytime of the year But I'm set to say I'm on my way Eita Bruca Lá do esporte Eita já tá na área A Cris e o Gil O meu turu põe aí né Se eu e se acamante Compromissar que passei Na termine de espoir Desolación E eu planté l'ombración Fumaxi La magia Eita que o cheiro tá bom Solución Di mamãe Sofri Ema Como la que pleuré Faut Trouver la papaya Pour tranquilité Bora Sargento Foi só assim ó O nosso amigo Rani Rao Tá aqui com a gente Curtindo o carabal Diz chibier que a chanter La vigueira papillon Lá mettei le jour Que prend ménage Abolir ça qu'il faut Restaurer ça qu'il faut Restaurer ça qu'il faut Sortir de la ville Mais o que comprend Lá faut que me dérame Saki Carrivel Illusion Chalat Sane Sme Cap Rejo Medana Matilda Aganila Como é que é? L'amour Que dote l'intelligence Que l'est pas Bora Perito Um abraço meu irmão L'amour Que dote l'intelligence Mourir pour vivre L'amour Que dote l'intelligence Que l'est pas L'amour Que dote l'intelligence L'amour Que dote l'intelligence L'amour L'amour Você se sente tão perdido E seu coração se deslizou Em Trânsito, dia por dia A Sane de seu vida E você acha que não gosta de ninguém E você acha que não gosta de verdade Juala 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 A vida, a morte e o meu coração Ah, mas agora se eu me libertei Que o meu caminho eu mesmo traço Quero voltar pro laço Voltar pro teu abraço Eu sinto falta da tua prisão Outra noite sem você Tão vazia como aquela vez Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem deixar recados Meu amor Eu passei no Minhão e a Marcela Já por aqui com o Chino Carabal Obrigado, Minhão Outra noite sem você Tan vazia como aquela vez Quando tu partiste Sem dizer adeus Sem dizer adeus Meu amor Meu amor Venha, venha por favor Eu quero que volte Para estar aqui O nosso amigo Neguinho da Cobajur Eu perdoe Se eu não posso viver Se eu não posso viver Carabal Sentir novamente esse amor Tomar conta da gente E aí Quem sabe se o seu destino É seguir os meus passos As noites As noites de festa Pra ficar em meus braços Por isso Vem pra mim Vem pra mim Meu sonho É ficar com você Por isso Vem pra mim Vem pra mim Não posso Mais viver sem você O amor só conhece razões Que a razão desconhece E sempre E sempre que eu quero fugir Você me aparece Por mais que eu lhe arranque de mim Você vive em meu peito E brinca com meu coração Esse amor não tem jeito Por isso Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Meu sonho É ficar com você Por isso Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Carabao Você nunca imaginou Que eu pudesse me deixar Cantei a canção O nosso amigo Wanda e o Silpatricio Quando eu te vi passar Vem pra mim 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 Quero você Quero você Numa transação De amor Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim DJ Silvinho Silvinho O jovem e talentoso DJ Canal Junior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs